Galera, antes de tudo, só queria falar pra vocês se inscrever no canal se não for inscrito, ativa as notificações, já deixa aquele like cabuloso pra gente e me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, demorou? Me desculpa estar falando isso agora, é que eu esqueci de gravar essa parte que eu falo no começo, porque eu sou burro pra caralho. É nóis, falou e fui! Fica com o vídeo! Fica com o vídeo Cês viram aí o que eu achei aqui? Caramba, véi! Eu achei uma caixa invisível! Cês tá vendo ali? Tá vendo ali? Não tá não? Aqui, ó! É meio pesadinho, véi! Tá vendo? Não, né? É meio pesadinho. Tô brincando, eu não achei. Eu ganhei essa caixa. Um amigo meu lá, pô, ganhei barilho, ele falou, mano, tem um barulho da hora pra você gravar pro teu canal. Eu falei, o quê? Uma caixa invisível. Invisibly case. Invisibly box. Eu acho que é assim de falar em inglês, não sei. Mano, isso daqui tá repercutindo lá nos States, nos States Unidos. Isso daqui, essa caixa maravilhosa, ela é linda, mano. Cê não consegue ver? Caramba, vai lá. Ó, 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 pá. Espera aí. E aí? Cês tão vendo ela agora? Hum, eu tinha que apertar um botãozinho pra poder ver. Cês não tiverem vendo, tudo bem, né? Mas, ó, dá pra ver uma marquinha ali no chão. Velho, isso tá repercutindo, mano. Cê vai no Instagram e procura, cê vai ver uma porrada de vídeo assim. Não sei quem foi que começou, eu sei que tá repercutindo. E a caixa, mano, é tipo, às vezes ela fica leve, às vezes ela fica pesada. Agora mesmo, ela tá pesada pra caramba. Ó, vou dar um chutinho de leve nela. Tá pesada, nem se mexe, né? Bom ver se eu consigo dar um bico nessa bichinha. Nossa! Caramba, velho! Puta que pariu, alguém é pesado mesmo. Puta, mano! Nossa, acho que eu quebrei o dedo, cuzão. Nossa! Essa caixa vai ter o dela. Eu vou conseguir pular ela? Fica vendo eu vou pular ela, ó. Eu achei a medida de cima dela. Eu achei a medida de cima dela. Ah, essa caixa tá me tirando, irmão. Nossa! Peraí! Opa, vocês viram, né? Ah, ela é existente, filho. Eu tô cansando, mano. Essa caixa cansa pra caralho, velho. O que que dá pra gente fazer com ela, hein? Será que se eu virar ela, será que ela fica maior? Vamos ver. Eu vou pegar ela e vou virar ela, ver se ela fica um pouquinho maior. Agora sim. Ela aumentou um bocadinho só. Vamos ver se dá pra gente fazer um negócio com ela. Opa! Cês viu? Dá pra dar uma pisadinha aí, ó. Caxa cuzona, hein, cuzona? Um bicudo nela de leve. Nossa! Vamos jogar a ponte. Consegui desgrudar ela do chão. Aqui ela. Caramba! Sabe o que eu vou fazer com ela? Joguei ela lá fora. Essa caixa é chata. Tchau. Eu vou descansar. Ó! Se gostou do vídeo, deixa aquele like. E, mano, dá uma basculada no Instagram. Eu poupa em cada vídeo. Vou jogar uns vídeos aqui no final. Caralho, cansei. Pra você estar vendo, demorou? Assiste aí os videozinhos dos caras brincando com a... Com a caixa invisível. Invisível box. Box invisível. Sei lá. Assiste aí. Tem um cara que cai. Nossa! O cara é demais, né? Ele mete a canela no... No... Num baguizinho, ó. Num degrau, mano. Nossa, o cara meteu a canela bonita no degrau. Eu vou deixar aí. Cês assistem, é nóis. Moro? Se gostou, deixa o like. Falou. E foi. 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 E foi.